Quatro homens foram presos por tráfico de drogas na cidade de Passos. A operação foi realizada em parceria pelas polícias militar e civil. Segundo a polícia militar, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um de prisão no bairro Santo Antônio. De acordo com a polícia militar, no mês passado, os policiais tentaram cumprir um mandado de busca e apreensão. Mas o suspeito conseguiu fugir. Por causa da fuga e por ele estar envolvido com o tráfico de drogas, foi pedido um mandado de prisão preventiva contra ele, que foi cumprido nesta quinta-feira. Durante a operação, outros três homens foram presos em flagrante por tráfico. Foram apreendidos 900 comprimidos de drogas sintéticas, um tablete de maconha, um revólver calibre .38 e seis galões de 5 litros de loló. Os suspeitos têm idades entre 20 e 40 anos e foram levados para a Delegacia de Passos.